Fala galera, tudo beleza com vocês? Eu sou o Lucas e você está no canal Capa Dura. No vídeo de hoje vamos ter o unboxing da Panini, tá aqui ó, minhas caixinhas né, chegou bastante coisa dessa vez tá. Essas compras não são desse último, como é que eu posso falar, bug? Não sei se foi exatamente um bug, mas eu sei que teve uma promoção aí maluca da Panini que era de 50% ou mais, nem sei dizer o certo, porque eu não aproveitei essa promoção, que foi do dia do Otaku, sabe aquele ditado que diz Otaku só se for? É exatamente isso aí, Panini levou isso muito a sério, porque pelo que eu fiquei sabendo durou dois minutos, sem brincadeira assim, foi voando mesmo, foi relâmpago tá, quem pegou pegou, foi uma coisa louca assim, depois eles meteram lá um banner lá de até 50% nas compras e que horrível, sabe, não tinha nada que prestar esse desconto horrível da Panini, se o dia do Otaku é assim, meu amigo, enfim, sei que essa compra não é de agora, essa daqui já são de alguns dias anteriores aí, que teve uma promoção, que essa sim foi uma ótima promoção, que até tava vários Omnibus em promoção, de 50% até, então, eu peguei alguns mangás, peguei HQ, então, vai tá aqui né, vou mostrar aqui tudo pra vocês nesse unboxing. Bom, agora deixando de enrolação, já conversei muito aqui, muita abobrinha, vou virar a câmera e vou abrir a caixa aqui com vocês galera. Bom, vamos iniciar aqui o unboxing né, tô aqui com as três caixas né, são três, e cara, eu tô na dúvida dessa caixinha aqui, eu acho que eu vou começar até por ela, porque eu não sei exatamente o que é isso aqui, porque assim, eu comprei três itens na Panini sim, mas um deles ainda não tinha sido entregue, então, tinha sido só dois, mas tem três caixas aqui, então, eu não entendi muito bem né, inclusive o outro pedido que faltou chegar né, no momento que eu já tô gravando aqui esse vídeo, ele acabou de chegar, só que eu só vou poder mostrar depois, porque eu cheguei na casa da minha tia né, como eu moro aqui no sítio, é, não tem como eu colocar esse endereço daqui, porque eles não entregam, então eu coloco na casa dela, e depois eu vou lá pegar. Então é isso, acabou de chegar lá, e agora eu fiquei aqui pensando, cara, o que que é isso aqui, esse negócio aqui fininho? Então, eu vou começar por esse daqui, já quero saber lá o que é isso, vou colocar essas caixas pra cá, e vou mostrar aos poucos né, bom, peguei aqui a tesoura né, e vamos lá né, inclusive, só pra comentar mesmo né, o título do vídeo né, talvez seja o último unboxing desse ano né, coloquei talvez, porque eu não sei né, embora tenha esse outro pedido da Panini, que acabou de chegar na casa da minha tia né, mas é apenas um item só, então eu não sei se eu faço um unboxing só dele sabe, porque eu tenho alguns pedidos da Amazon, que estão todos atrasados né, então se esses pedidos chegarem, eu faço um unboxing de tudo né, então aí vai ter mais um unboxing caso esse speeding chegue, se não, eu acho que não vale a pena fazer um unboxing apenas de um item né, ou não né, então será né, vou ver aqui, então talvez esse daqui seja o último unboxing desse ano né, talvez, vamos lá, que caixinha misteriosa cara, fininho também, mano, o que que é isso, vou tomar uma surra pra abrir, ah, eu vou rasgar logo isso aqui tudo de uma vez assim, caixinha até dura viu, pronto, resolvido, ah cara, agora, agora eu entendi, agora eu entendi, álbum de figurinha do Homem-Aranha, e gente, acredita ou não, esse álbum aqui não foi eu que comprei tá, foi a Panini que me mandou de brinde esse álbum aqui, eu comprei um HQ do Homem-Aranha, e na hora que eu coloquei a HQ no carrinho, aí apareceu esse álbum lá como cortesia né, eles estavam enviando, embora eu não sou muito fã de álbum capa cartão, eu pretendo ter esse álbum aqui ainda, só que eu quero a versão em capa dura né, então, esse álbum aqui, foi muito bom a gente ter mandado e tal, eu voltei ele aqui, mas eu não vou, olha, ainda venho com duas figurinhas aqui ó, deixa eu mostrar melhor, ó, bonitão nessas figurinhas hein, tá louco, top, curti demais hein, curti, curti, já fiquei com vontade de comprar, mas só vou comprar mais pra frente, enfim, mas esse álbum aqui eu não, não vou completar esse capa cartão, mas eu vou deixar ele aqui guardado né, foi uma boa, gostei de eles ter mandado isso aqui, foi de graça né, então, ó, mais figurinhas aqui, então, pô, pra mim tá ótimo né, de graça cara, pode mandar, e homem aranha ainda mais, eu adoro, era muito, muito top, e gente, foi de graça mesmo tá, não teve que pagar nada, eu paguei somente o valor dos produtos que eu comprei, esse aqui foi realmente de graça, bom, vamos lá agora pra próxima caixa, gente, eu espero que não esteja incomodando vocês né, porque tem um som aqui perto de casa aí, então né, tá fazendo um barulhinho aí, mas, enfim, espero que não esteja incomodando aí vocês aí né, cara, vamos ver essa caixa, qual é o lado certo de abrir isso aqui, acho que é por esse outro lado aqui, isso, acho que é assim, então, vamos lá, vamos lá, essa aqui tá mais, ruimzinha de abrir viu, tá muito apertadinha as coisas, sei lá, mas conseguiu, abriu aqui, o resto vai ser, um doce, cara, me dá um medo passar assim e pegar em algum dos materiais aqui dentro, caralho, não, tá bem, bem durinho isso aqui, tô levando aqui uma surra da caixa, foi, foi, agora vai, agora vai, acho que eu vou colocar aqui de lado e vou tirando hein, ó, o primeiro mangá que eu vi aqui foi o Dragon Ball, edição definitiva, volume 24, tá perfeitinho aqui, sem nada amassado, inclusive a caixa veio bastante cheetos, né, tá aqui meu Dragon Ballzinho, volume 24, deixei ele aqui de lado, em seguida veio aqui né, o volume 21 também do Kanzenban, né, edição definitiva, meu Deus, até o galo tá, enfim, o unboxing com o galo, é isso aí, e aqui, o volume 27, cara, essa capa do volume 27, pô mano, isso aqui tá muito bonito, véi, que capa é essa, cara, o galo tá me sacaneando, véi, enfim, o galo vai ser a melhor parte do vídeo, vai virar meme, tá, é isso aí, olha, cara, que capa bonita, viu, mano, bom, e por último veio, é, o espetacular Homem-Aranha, por um fio, né, é, foi por causa desse volume aqui que eu comprei, que veio o álbum do Homem-Aranha, inclusive, cara, que capa bonita, tá, e mais uma coleção que eu fechei agora, tá, fechei essa coleção, mais uma coleção finalizada, que maravilha, um a menos pra mim comprar, que maravilha, só faltava esse, esse volume também tava sumindo, então, decidi garantir logo, né, mas agora minha coleção tá, fechadinha, né, o volume 14, é isso, bonitão, e bom, vamos pra outra caixa da Panuni, né, que foi isso, bom, vamos aqui pra última caixa, né, e cara, aqui eu já sei o que é, e é um monstro, meu amigo, é que é monstro, vocês vão entender aí, o que que é, vamos começar a abrir logo isso aqui, que isso aqui, eu tô ansiosíssimo, caramba, essas caixas, se eu tivesse com estilete, era bem mais fácil, né, a caixa veio meio surradinha, pelo que dá pra ver, assim, mas, espero que não tenha havido nada amassado, inclusive, eu tive bastante transtorno, na compra desse material aqui, tá, eu paguei, aí ficou, cinco dias, sem, nem sequer ir pra, o manuseio, separação e manuseio, tive que entrar em contato, com a Panini, que não me responderam, por sinal, não me responderam, aí, eu tive que ir no reclame aqui, pra sim, conseguir ter alguma notícia do meu pedido, aí sim, eles conseguiram, né, enviaram, foi pra separação, mas, depois de cinco dias, porque, eu comprei, ficou constando, como se ainda tivesse que pagar, sendo que eu já tinha pagado, esse cara, como assim, então, Panini, tá, complicado, hein, já a segunda vez, que eu tenho problemas, em produtos assim, né, o Thor do Altecimas, que eu comprei, o Omnibus, né, também tive um problema parecido, e eu tive que ir no reclame aqui também, né, então fica a dica, se você tiver algum problema, vai no reclame aqui, se eles não te responderem no WhatsApp, que for o meu caso, ou não conseguiram resolver pelo WhatsApp, vai no reclame aqui, que, as vezes que aconteceu comigo, eu consigo pular, porque, com eles, não vai não, enfim, vou deixar de enrolação, já vou abrir logo aqui, ó, ó, eita, ó, Cheetos, Cheetos Gama, mano do céu, aqui é o monstro, quero deixar, a caixa tá, querendo sair aqui, deixa eu tirar isso aqui, ó, mais um pra coleção, hein, mais um, nossa, que coisa, nossa, meu Deus do céu, só pode ser dele, Omnibus do, o Homem-Aranha, pro David Michelin, cara, Eric Larson, e David Michelin, cara, que top, Cheetos Gama, aqui, ó, e aqui tá o busão, hein, aqui tá o busão, mano, mais um aí, cara, tô sempre comprando um Omnibus, quando aparece baratinho, não deixa passar não, tá, isso aqui, eu peguei, cinquenta e poucos por cento, nesse Omnibus aqui, então, pô, saiu muito em conta, então, quando sai assim, tô pegando, tá, ó, top, top demais, cara, é, gente, vou dessa vez, fazer que nem o Diego, né, do canal Magazine Mais, né, eu vou deixar pra tirar, abrir os materiais e mostrar mais detalhadamente em outro vídeo, porque esse vídeo aqui vai ficar gigante, então, vou deixar isso pra outro vídeo, que ainda vai sair hoje também, né, então, não se preocupem, vai sair hoje, né, é isso, galera, que material top!